A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo Somente Escuta. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um evento TOTS Responde. Hoje o nosso tema vai ser sobre social e processo trabalhista. E antes de iniciar, quero confirmar se todos os clientes estão me ouvindo bem. Vocês podem responder no chat, por favor? Legal. Bom, já começo avisando vocês que eu estou de home office. Então, se vocês ouvirem algum barulho externo, já peço desculpas. Mas tenho certeza que não vai atrapalhar nossa apresentação. O produto de hoje que vai acompanhar a gente no TOTS Responde do E-Social Processo Trabalhista é o produto do RM, tá bom? Aqui no chat nós vamos ter especialistas para poder responder as perguntas via chat. E também nós vamos ter um especialista hoje para mostrar para a gente as informações referentes ao produto, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou o Danilo. Eu faço parte da área de consultoria de segmentos da TOTS, que é uma área especializada na regra de negócios, apoio de legislação para a construção e melhoria dos produtos. Eu sou especialista em RH, graduada em Ciências Contábeis pela FMU e MBA em Trabalhista e Previdência, ok? O microfone de vocês vai ficar fechado, tá bom? Então, para fluir melhor o evento, qualquer dúvida, como eu disse, vocês ficam à vontade para colocar no chat. O nosso evento está sendo gravado, tá bom? Ele vai ser disponibilizado na nossa playlist do espaço de legislação que eu vou mostrar para vocês no decorrer da apresentação. E qualquer dúvida, estamos à disposição, tá bom? Não se preocupem, as perguntas a gente vai abrir para responder algumas no ao vivo e as que a gente talvez não tenha resposta imediata, a gente vai disponibilizar para vocês através de outra plataforma, tá bom? Então, vamos começar. A nossa agenda é composta, então, pela introdução e o conceito. Depois que eu fizer essa parte, a parte de produto RM vai entrar para disponibilizar para vocês informações referentes às telas, como é que funcionam os processos dentro da plataforma. E, por último, se tiver tempo, a gente faz a parte das dúvidas, tá bom? A parte de conceito eu vou demonstrar para vocês através do espaço de legislação. Eu vou mostrar aqui para vocês a minha tela. Vocês podem me confirmar se vocês estão vendo a página do TOTS Responde? Tá sim, Daniel. Ah, legal. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, como é que você acessa, então, esse conteúdo sobre processo trabalhista dentro desse social que a TOTS disponibiliza para você de forma gratuita? É através do espaço de legislação. O espaço, ele pode ser acessado tanto pelo link próprio, como também através do site principal da TOTS, que é o TOTS.com. Tá bom? Para acessá-lo, você vai aqui em cima nessa barra superior, até o seu cliente. Vai clicar e aqui embaixo, na segunda opção, você vai ter o portal Espaço Legislação. Ao clicar, você é redirecionado. Bom, então, aqui, para quem não conhece o espaço, você, cliente, que é novo aqui no nosso evento, que talvez não tenha participado nenhuma outra vez e não conhece o espaço, avisa para mim no chat, eu quero saber se você é novo. E aqueles que já são nossos clientes participantes da CIDO, sempre na parceria nos eventos, eu vou recapitular de forma breve para os clientes que ainda não o conhecem. O espaço tem o conteúdo de legislação, ele está sempre sendo atualizado, nós fazendo um mapeamento rigoroso para estar sempre atualizado, referente às obrigações acessórias, da parte trabalhista, da parte previdenciária, da parte fiscal também, da parte contábil. O nosso foco é o RH, então, em social, a gente participa de forma assídua nos projetos de social, dentro do portal e assim por diante. O conteúdo é gratuito, você pode fazer o seu cadastro aqui para você receber todo o nosso conteúdo atualizado através do e-mail também, notificações de atualização. A navegabilidade dele é super fácil, tá bom? Ele disponibiliza aqui diversas ferramentas e conteúdo também para você se inteirar tanto da parte conceitual, legislação e também das novidades. Por exemplo, então, vocês podem ver que aqui em cima tem uma ferramenta de calendário que auxilia você no seu controle diário referente às entregas. Essa ferramenta, ela traz para você, através do filtro do RH, todos os prazos das obrigações mapeadas, seja ela... Nosso caso é mais federal, né? Mas, por exemplo, para o fiscal, ela traz o que é municipal, das principais capitais, ela traz o meu estadual, que é o meu federal, ela traz o estadual e também traz o federal. E assim você consegue ter um controle maior referente às entregas, consegue fazer também importação para o seu próprio calendário do computador. Então, você fica por dentro de tudo. Inclusive, ela também traz para nós as informações de legislação sobre aquela obrigação em si, tá bom? É bem intuitivo navegar dentro dele, tá bom? Então, essa carinha dele, o que está aqui, você consegue filtrar aqui por RH e ele traz para você as informações. Então, por exemplo, eu sei que amanhã... Perdão, eu sei que no dia 14 eu tenho a entrega aí da DCTF Web, ok? E aqui eu tenho as informações de histórico, o que é, e eu tenho o fundamento legal. Nós temos também o portfólio, que é o espaço onde nós atualizamos os produtos, que cada estado ou na parte, na parte, né, no Brasil, ou toda a TOTS do UFS, você consegue visualizar por aqui. Então, por exemplo, eu sei que aqui dentro da parte de São Paulo, o 13º é atendido pelo Proteus, pela DataSul, pelo RM, a bolinha laranja. Eu sei, consigo filtrar o que eu quero saber de produto federal, o que eu quero saber de estadual, o que eu quero de municipal, e até para os amigos fiscais, a documentação eletrônica. Contamos também aqui com a biblioteca. Então, o nosso vídeo, por exemplo, que vai estar sendo gravado nesse momento, vai ficar disponível aqui na biblioteca, na parte de vídeos. Ao clicar, você vai ser redirecionado para o nosso link, nossa playlist do YouTube, e vocês vão conseguir assistir todo o conteúdo que nós disponibilizamos desde o decorrer do ano, tá bom? Então, por exemplo, ontem nós tivemos esse mesmo evento, porém, para o produto Proteus. Então, ele foi postado 19 horas atrás, foi quando foi realizado esse evento. A postagem acontece a partir do momento que o evento é encerrado, até 48 horas, tá bom? Então, em breve, também já vamos subir aqui as informações em frente ao RM dessa segunda rodada do processo de trabalho dentro desse social. Então, fiquem de olho, tá bom? E também, dentro do próprio vídeo, nós disponibilizamos o link para você conseguir baixar a documentação que vai ser apresentada, tá bom? Além de poder baixar aqui, você também pode baixar agora nessa mesma ferramenta do GoToWebinar, descendo lá embaixo, em documentos, você vai ver que tem um PPT lá, da parte de HCM, que é o nosso produto que vai disponibilizar referente aos eventos do processo trabalhista. Então, vocês podem fazer esse download lá e acompanhar o Tiago, que vai apresentar essa parte para vocês através do PPT. Eu não tenho o PPT disponível para vocês, porque o nosso conteúdo está aqui dentro do portal Espaço e Legislação, tá bom? Aqui também, dentro de biblioteca, vocês acessam a parte de conteúdo, e aí vocês vão ter acesso a todas as nossas páginas referentes a conceito. Então, aqui para a parte do RH, você pode pesquisar, eu posso pôr aqui e-social, clicar em buscar, ele vai trazer para mim as três páginas que eu tenho de social atualmente, que é o e-social centralizador, eu tenho o SST dentro do e-social, e o processo trabalhista dentro do e-social também, em páginas separadas. Ou eu posso vir aqui por área, então eu vou colocar RH e buscar, e você vai conseguir entrar, perdão, pôr RH e buscar, e ele vai trazer para a gente todo o conteúdo de RH. Então, eu tenho aqui DCTF Web, que engloba o e-social, alimenta DCTF Web, então tem as informações aqui também. Eu tenho a portaria 671, que é uma portaria polêmica, que trouxe algumas novidades referentes à ponta eletrônica em 2021. Eu tenho uma página falando sobre isso, eu tenho sobre RAIS, múltiplos vínculos, eu tenho aqui afastamento previdenciário, intermitente. A TOTS disponibiliza também de forma gratuita um aplicativo, que é uma calculadora de NSS, tá bom? Vocês podem fazer validações da folha de pagamento de vocês. É totalmente gratuito, ele está disponível tanto para o sistema da Apple, como para Android também. Pode ficar à vontade para fazer o download, é só acessar aqui a página e baixar através do link, ou pesquisar lá também. Temos aqui DIRF 2023 também, que nós tivemos um evento no começo do ano, e ele contou com vários clientes, então fiquem à vontade para poder fazer esse acesso. Bom, o nosso conteúdo, então, de processo de trabalhismo está aqui, e vamos abrir a página. Você, cliente, que caso queira abrir junto comigo e ver esse conteúdo, fique à vontade para fazer isso, tá bom? É bem facinho a página. Eu tenho uma perguntinha aqui referente ao início do Ebrev, ele já está iniciado, tá bom? Vocês estão me ouvindo, ele já está rodando e está sendo gravado. Bom, vamos lá. Nosso evento de hoje, então, processo de trabalhista, D-Social, ele está sendo um evento um pouco polêmico, né? Eu acho que ele lembra um pouquinho como é que foi a fase da parte de SST dentro do E-Social também. E é importante a gente entender o que é esse evento e como é que ele funciona para a gente conseguir entregar ele de forma regular, certo? Dentro do E-Social. Então, vamos lá. Primeiro, né? Acho que é importante, para caso você não conheça o E-Social, ele é a escrituração das obrigações fiscais previdenciárias trabalhistas, né? Ele é um projeto do sistema SPED, né? Administrado pelo governo federal. O objetivo dele é manter centralizadas todas as informações e as obrigações que existem, né? Que estão deixando de existir para ser absorvida por ele. Então, ele vai centralizar para o governo e vai receber todas as informações referentes à previdência trabalhista. Agora, por exemplo, a parte de processo, também como foi ano passado a parte de SST e também os outros anos anteriores. E através dessa plataforma, o único governo consegue se alimentar das informações e também agilizar os serviços que eles oferecem e precisam dessas informações, por exemplo, como a parte previdenciária. Então, o E-Social está aqui não para digitar regras na legislação nova, mas sim para absorver todas as que já existem, todas as obrigações e padronizar tudo no único lugar. Então, esse é o objetivo do E-Social. E chegou a vez, né? Agora, na versão simplificada 1.1, dele absorver essas informações referentes ao processo trabalhista, né? Como a gente sabe, o E-Social veio, ele veio se consolidando através de fases, né? E através de etapas. Então, passou aquela etapa lá dos periódicos, dos não periódicos, entrou ali algumas informações do DCTF Web para a parte previdenciária, aí depois entrou a parte de SST e agora a gente está absorvendo aí as informações de processo trabalhista e o que tem para frente também, né? A gente vai ficar de olho. Então, só um adendo, a versão simplificada da 1.1, ela foi disponibilizada no ambiente de produção no dia 16 de janeiro de 2023 e ela teve seu período de convivência desse período até o dia 19 de março de 2023. Então, a partir do dia 20 em diante, você, cliente que utiliza o E-Social, está mandando as informações através do simplificado 1.1. E a partir do momento que você entrou dentro desse 1.1, você tem as informações de processo trabalhista para poder fazer a entrega. Dã, qual que é o prazo? A gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá bom? Mas já está chegando. Tá bom. O que é um processo trabalhista? Então, a gente entende como um processo trabalhista de forma conceitual, né? Não queremos falar juridiquês. Vamos falar, então, aqui a parte que eu entendo que a gente, analistas, acredito que a maioria da gente aqui hoje é analista de RH, de Folha, trabalha ali no departamento pessoal. Mas se eu tenho um advogado entre a gente também, me perdoa, tá? Mas hoje a gente vai falar de uma forma mais simples. Então, assim, no direito do trabalho, a gente entende que um processo é quando, de alguma forma, o empregado, ele se sente prejudicado ou que houve ali um não cumprimento de cláusulas, de combinados em seu contrato de trabalho. E isso acarreta que ele tem, ele pode abrir um processo trabalhista. A justiça do trabalho, né? Ela utiliza como base para o cumprimento cumprimento e avaliação do cumprimento ou não dessas regras, a CLT, né? Que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Então, ela é o nosso principal meio de garantir os direitos e também as nossas obrigações como empregador e como empregado. Particularmente que eu não cumpro com essas obrigações, uma das partes adquire o direito de abrir um processo e haver o que foi, de alguma forma, tirado. Aqui, nós mapeamos para vocês algumas fases do processo porque é importante a gente entender quando que a gente vai ter que entregar o evento de processo trabalhista, que eu entendo que isso é uma grande polêmica, tá bom? Então, qual é o momento que eu sei que eu tenho que fazer essa entrega? O processo vai iniciar ali com a consulta do empregado como advogado. Nessa consulta, ele vai ali iniciar a sua petição inicial, preleitando as coisas que o empregado, por exemplo, abrir o que não teve, né? O cumprimento ou o recebimento regular. Vai para o processo de defesa, vai para a fase de defesa e audiência, né? Que aí ele já começa a partir do julgamento, da avaliação. Por final, ali, eu tenho, se for necessário, os recursos que eu posso abrir referente à tomada de decisão que foi realizada no julgamento, no passo 4. Ali na sexta parte, eu tenho a minha execução do trânsito em julgado da ação e a cobrança se for cabível e somente depois dessa parte grave, somente depois do trânsito em julgado da ação e a cobrança do valor é que eu vou enviar o evento desse social. Então, depois que eu passo desse ciclo, né? Dessas fases, eu vou para a parte do social. Então, aqui, aí sim, o RH da empresa entra para poder fazer o envio desses eventos, tá bom? E aí, é importante, gente, vamos lá mais uma vez, o importante entendimento é que o envio dos eventos para o processo trabalhista só vai ser transmitido para o E-Social após passada todas essas fases e acontecer o trânsito em julgado e a cobrança dos valores definidos pelo juiz, ok? Somente nessa fase. Antes, o E-Social não entra. Mas, porém, eu acredito que tem um adendo. é importante que as áreas das empresas, né? Porque nós entendemos que vai ter informações jurídicas que vão entrar no evento que a gente vai ver já, já. Mas eu acho que é importante o RH, o contábil, a área da sua empresa preparada que está com essas informações ter uma sinergia para conseguir fazer uma entrega regular das informações. Então, é muito importante isso. Embora o RH, ele só vai entrar no final, ele vai precisar das informações que aconteceu nas outras fases, certo? Normalmente, essas informações vêm através da área jurídica, mas isso depende muito de como a sua empresa funciona, de como as áreas são segregadas e as tarefas em si, tá bom? Não é regra. A regra é que o empregador tem que fazer essa entrega, tá bom? Não tem quem... Assim como o SST, não é definido quem, mas sim que o empregador tem que fazer essa parte. Agora, vamos falar, então, do processo trabalhista dentro do E-Social, como é que ele vai funcionar. Mais uma vez aqui, tem que deixar claro que quem entrega é o empregador, tá bom? Todo declarante que em processo trabalhista ele tem uma demanda que é submetida ali ao CCP, ao Inter, embora seja até um pouco mais raro acontecer o Inter, e ele for obrigado a reconhecer ou alterar alguma informação relativa ao vínculo trabalhista, então o juiz definiu ali que há um vínculo, definiu que o vínculo iniciou numa data que talvez não é a mesma que está no evento de admissão. Houve uma alteração no contrato nesse sentido, é necessário fazer o envio do evento, tá bom? Se ele tem que recolher também os encargos referentes aos valores que ele está tendo, que ele foi submetido ao pagamento referente ao julgamento, ele também precisa fazer o envio. Vocês podem me confirmar se vocês estão conseguindo ver a tela certinho e me ouvindo sem falhas também, por favor? Beleza, vamos lá então. Aqui vamos falar um pouquinho sobre os eventos. Então, os eventos, eles são quatro eventos, tá bom? Nós temos o 2500, que é o evento onde o declarante, né? O empregador envia as informações referentes ao processo. É nesse evento onde eu detalho qual é o tipo de vínculo, qual que é as determinações que o juiz concedeu referente à alteração ou não de vínculo, ao pagamento ou não de valores. É nesse evento também que eu coloco as informações de base, então as minhas bases de pagamento vão também nesses valores, tá bom? É onde é colocada as informações referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, se for cabível também a FGTS e ele deve ser transmitido todo dia 15 do mês subsequente ao trânsito em julgado. Então, aconteceu o trânsito em julgado agora no mês de abril, eu preciso mandar esse evento com essas informações até o dia 15 do mês de maio, ok? E ele tem como pré-requisito, obviamente, as informações cadastrais do empregador, tá bom? 25.01. Então, a 25.01 é o evento responsável por levar as informações de pagamento referente às contribuições previdenciárias. Toda vez que há um pagamento, seja ele numa única parcela ou de repente o juiz parcelou em várias, eu preciso enviar o evento 25.01 com todas as informações referentes aos cálculos, ele é um pouco mais detalhado e é importante o nosso entendimento que o 25.01 ele é um reflexo detalhado do 25.00 no quesito bases. Então, se eu informei lá que o meu processo me condenou ao pagamento de X valor e ele foi, por exemplo, parcelado, no meu evento 25.01 essas parcelas, embora pagas de forma mensal, precisam ser condizentes com o que eu informei no 25.00. Então, eles são ambientes que eles estão, perdão, eles são eventos que estão relacionados, tá bom? E ele também tem o seu prazo de envio no dia 15 do mês subsequente ao pagamento do primeiro, da primeira parcela, da parcela em si, não da primeira, perdão, da parcela em si. Ah, por algum motivo aconteceu algum, alguma, ao envio de alguma informação irregular e eu preciso fazer, fazer o deletágio, de informação da base do social. Então, eu vou mandar o 35.00, ok? Ele torna sem efeito, né, o envio do 25.01 ou do 25.00. E é muito a gente tomar um cuidado aqui, que ele está relacionado também com alguns outros eventos, tá bom? Então, uma vez que o evento 25.01 ou 25.00 está relacionado a um outro evento de forma dependente, eu não consigo fazer a exclusão correta, então, eu preciso ter esse tipo de análise também que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá bom? E o 5.501, ele é o evento de retorno, né, do 25.00, perdão, o 5.501, ele é o evento de retorno das informações que você está declarando de pagamento do 25.01, então, ele é o nosso totalizador, certo? Assim como nós temos os totalizadores dali da folha, da base de NSS, da base de FGTS, assim por diante, nós temos também que o utilizador referente às informações de processo trabalhista, tá bom? Então, é importante também que a gente consiga fazer essa conferência e ele vai retornar com as informações que vão alimentar também a DCTF Web, ok? E ele tem, obviamente, como pré-requisito, o 25.01, que é onde ele traz as informações de totalização. Então, Bom, informações importantes sobre os eventos, né? A gente conheceu os eventos, vamos falar agora algumas informações para complementar essa explicação. Como a gente sabe, o 25.00 de processo trabalhista, ele é responsável por levar as informações ali referente ao processo. O que é CCP? Então, a CCP, para a gente que, de repente, não está conhecida com o termo, ele é a comissões de conciliação prévia e o Ninter é o núcleo dos intersindicais, ok? Ele vai receber essas informações de base, como eu falei, e é importante a gente observar que ele precisa conter todas as informações referentes ao processo, como eu disse. Então, uma vez que há o reconhecimento ou não e há diversas outras situações que são previstas no MOS através das tabelas, você vai apontar nesse evento. Ok? Outro ponto importante também é que, no caso do empregador, o evento 2500, ele é determinante para você iniciar a identificação do empregado através do número ali das informações que são já encaminhadas dentro do social pela empresa. Então, como as informações base de, talvez, de... de CPF, assim como também como para o empregador, tá bom? As informações que alimentam a parte de identificação dele dentro do 2501 vem ali através do S1000 com as informações do empregador. 2501. O 2501, ele é responsável pelas informações referentes aos valores das decisões condenatórias, né? Como a gente já falou e ele vai segregar ali as partes que a gente está pagando referente à base ou numa única parcela ou parcelas de... ou várias parcelas. Cada vez que você faz um pagamento é necessário você encaminhar o 2501. Ele é... Ele valida, né? As informações que você mandou no 2500. Então, como eu falei, os eventos precisam ser condizentes um com o outro. Um eu trago ali o valor completo no 2500 e no 2501 eu vou detalhar as informações de cada parcela, os meus encargos e assim por diante. E é importante também observar que a decisão do juiz, né? Uma vez que a decisão ela é judicial ou de repente já foi acordada, é... É preciso você registrar essas informações de acordo com cada competência. então cada valor em cada competência fica ali detalhado no 2501. Então, ele é um evento mais complexo, ele é um evento maior e aí eu sugiro também que é bem interessante a gente observar campo a campo do funcionamento dentro do layout. Isso é bem legal também. É bem importante para você entender como é que essas informações estão sendo segregadas e encaminhadas para o social. Um exemplo, por exemplo, nós temos aqui que um processo coletivo, uma vez que ele é aberto, eu vou ter que mandar um 2501 para cada pagamento realizado. Então, você imagina que eu tenho ali um processo coletivo com vários empregados ali no mesmo processo e eu vou ter que disponibilizar um 2501 para cada pagamento e com as informações de cada pagamento de cada empregado. Então, assim, ele tem a possibilidade de se tornar um evento bem grande, bem complexo, por isso que é importante a sinergia de obtenção das informações pelas áreas das empresas. Então, o RH vai precisar de diversas informações do processo para conseguir mandar as informações de forma correta. Aqui, referente ao 3500, como eu falei para vocês, da exclusão, é importante a gente observar porque para realizar essa exclusão de forma correta, eu preciso informar, assim como acontece no outro evento de exclusão, as informações do recibo de entrega do evento que eu estou excluindo, então eu vou informar as informações que eu mandei ali no 2500 e no 2501 e também é importante observar que cada 2500 tem alguma referência de outro evento, ele não consegue ser excluído, tá bom? É importante a gente observar a regra de social de e-semponariedade, tá bom? Que é quando um evento está de alguma forma relacionado se alimentando de alguma informação de outro evento, isso é muito importante também. aqui nós disponibilizando para vocês então, gente, eu vou passar um pouquinho de uma forma um pouquinho mais rápida porque a intenção é que a gente veja aqui o conceito de forma mais simples, porém vocês têm essa página disponível de forma gratuita para vocês poderem lerem na íntegra todas as informações, tá bom? Aqui eu estou disponibilizando para vocês também um comparativo, né, porque eu acho que assim, uma das dores que nós temos no RH, por exemplo, ou até uma pessoa que de repente não esteja tão inteirada, é como é que a gente enviava na Cefip e como é que passa a ser agora através do E-Social, certo? Então eu tenho aqui, nós elencamos para vocês, né, vários processos, nosso entendimento é que essa tabela tem a intenção de explicar de quando você começa a ter obrigatoriedade de enviar até quando você faz a finalização do envio das informações. Então, por exemplo, no código de envio, na Cefip eu mandava para as informações de previdência ou FGTS o código 650. No E-Social eu tenho quatro eventos para fazer isso, que mais uma vez, 2500, 2501, 3500 e o 5501 com as informações totalizadoras. Então, a gente percebe que a gente parte de um código para um envio segregado em quatro eventos, ok? O que era dentro de uma Cefip, agora eu tenho dentro da Cefip através de preenchimento de quatro eventos. Identificação do processo. Na Cefip você cadastrava a chave da Cefip composta com as informações do processo. Então, lá eu colocava essa chave para quem lembra, para quem ainda trabalha com as informações do processo, a chave é composta por CNPJ, por competência, código de recolhimento, FPAS, número do processo, a vara, o período, tudo isso para mim me gera a chave. E, além disso, eu acusava também qual que era a carteira do meu processo. Se ele era um processo de reclamatória ou se ele era um processo trabalhista com reconhecimento de vínculo. Eu mudava a categoria. Dentro do E-Social, eu já tenho essas informações segregadas lá nos campos do layout. Então, por exemplo, eu sei que eu vou colocar os dados do processo dentro do evento 25.00, dentro do campo 16, em infoprocesso. ou seja, as formas do governo reconhecer e identificar no caso o processo é diferente. A obrigação mudou. E, por exemplo, também alguma que eu trouxe para vocês, uma outra curiosidade. Dentro do 25.00, ainda como eu falei para vocês antes, tem uma tabela que elenca os motivos ou o que o juiz determinou referente àquele processo. processo. Então, lá no campo 38, onde eu coloco as informações, eu vou apontar se foi reintegração do empregado, se foi reconhecimento de categoria, se foi reconhecimento de natureza da atividade, se foi reconhecimento de motivo de desligamento. Então, o E-Social, ele traz para a gente também esse leque de possibilidades onde você vai informar o que aconteceu no processo lá no 25.00. Então, mais uma vez, vamos gravar que o 25.00, ele é como se fosse um resumo do processo dentro do E-Social, ok? E o 25.01 é a parte de pagamentos. Bom, aqui eu tenho da remuneração também, como vocês podem ver mais uma vez, o 25.01, ele vai ser enviado para cada tipo de processo. Lá na GFIP, você preenchia um campo com um valor cheio ou até mesmo aproximado em alguns casos. e aqui eu tenho as informações referentes a cada tipo de pagamento e os códigos de base. Então, o 25.01 vai para cada parcela, ok? Aqui também eu tenho que o 25.01 ele vai aproveitar as informações que vêm do 25.00, ou seja, como eu falei algumas vezes, a dependência do evento anterior para cruzar as informações. Lá no 25.01 também, eu vou colocar as informações de base. Então, lá no campo, por exemplo, 25 desse evento, eu vou colocar que ela é responsável por levar as informações devidas à permanência social. É o meu NSS, com o código da receita e o valor do recolhimento, que as informações que eu vou pagar de NSS e que eu vou apontar na minha DCTF Web e recolher na minha DARF. Ok? Código 28 vai levar as informações de imposto de renda. A mesma coisa, eu vou apontar lá dentro desse campo qual é o código desse imposto de renda que eu estou recolhendo. Claro que para os sistemas, como a gente vai até demonstrar, o sistema vai fazer essa parte de correlação com os campos e os eventos. Mas é importante a gente conhecer como é que acontece o por trás, o que amarra essas informações. Então, através do layout, eu consigo observar quais são as informações obrigatórias para esse evento. Um grande exemplo aqui da DCTF Web é aqui, como é que vai funcionar essa guia. Lá na CFIP a gente tinha alguns códigos, nós temos ali o código, por exemplo, 2809 que vai apontar o recolhimento de reclamatória trabalhista, eu tenho ali o 2917 que vai recolher a minha reclamação trabalhista para terceiros, o 1708 que eu vou colocar as informações do PIS, NIT, PIS, PASEP. Dentro da DCTF Web já foi até publicado, se não me engano, em fevereiro de 2023, perdão, foi publicado, isso até está aqui na nossa página, tá bom? Então, aqui, vocês podem ver que a CFIP na publicação do manual em fevereiro de 2023 trouxe para a gente mais de 70 códigos de informação dos encargos trabalhistas dentro da DCTF Web. Aqui, nós alincamos só alguns, mas vamos ter 70 códigos, então, ou seja, da forma que o juiz for estipular os pagamentos e isso for gerar diferentes tipos de encargos e de recolhimentos, para cada encargo, cada valor correspondente vai ter o seu código para você apontar dentro da DCTF Web do que aquele valor está sendo pago. Então, por exemplo, eu tenho aqui, aqui eu trouxe para vocês o que é de patronal, então, se eu tiver ali adicional de contribuições de individual é um código, se eu tiver ali empregada doméstica é um código, se eu tiver ali empregada doméstica, 13º salário de função trabalhista é um outro código, adicional de gilharte de cooperativa é um código, ficou segregado, então, isso vai gerar na DCTF Web uma maior quantidade de códigos para apontar os valores, tá bom? Então, a gente já percebe que aqui fica mais complexo, fica mais preenchido, fica mais detalhado, mas também fica mais complexo. Volume de trabalho, enquanto eu tinha uma GFIT para cada competência que a empresa foi condenada ao pagamento, no E-Social eu tenho o 2500 para cada processo e o 2501 para cada pagamento realizado daquele processo, então, ou seja, a gente pode perceber que o trabalho fica mais volumoso. aí aqui também, vocês podem ficar à vontade para clicar no link que leva vocês para o manual da DCTF Web que foi disponibilizado aqui no dia 7, tá bom? Perdão, ele foi disponibilizado em fevereiro e utilizado no dia 7 de março. Aí você consegue visualizar toda a parte de processamento da DCTF Web com as informações de processo trabalhista dentro do próprio manual, no capítulo correto. Início dos eventos de processo trabalhista, gente, aqui é uma coisa muito importante. Então, nós tínhamos que o processo trabalhista, né, ele ia começar ali no dia 16 de janeiro de 2023 junto com a entrada da versão 1.1 como eu falei para vocês lá em cima no cronograma do simplificado, aí ele não começou. Aí foi prorrogado para dia 1 de abril agora, esse início, através de uma nota que foi publicada pelo E-Social. E aí, agora, nessa semana, nós tivemos uma atualização do manual de orientação do E-Social, onde você observa lá dentro do manual 9501 que o evento, ele vai começar a ser, vai entrar em processo de produção agora em julho de 2023, tá bom? Inclusive, a gente disparou essa notícia para os clientes, por isso é importante a gente estar inscrito no espaço de legislação. Foi agora nessa semana, hoje é quarta, né, então essa semana foi segunda e terça e a gente tem essas informações que em julho a gente vai ter as informações rodando da DCTF Web com as informações de processo trabalhista e junto também já o E-Social. por que que talvez a gente destacou aqui que são duas coisas diferentes no mesmo período? Porque as informações de DCTF Web elas vêm através da receita, né, a determinação, através, por exemplo, através dessa I-N e do E-Social vem através do sistema gestor do E-Social, tá bom? Ambos devem ter comunicação junta, em conjunto para estipular a data para que a gente possa entregar de forma mais tranquila e se preparar, ok? Mas o que que eu queria que vocês entendessem? Que os eventos de processo trabalhista estavam previstos para janeiro e vai entrar agora em julho, então nós temos aí esse período ainda para poder aprender mais e ficar por dentro dessa entrega de forma regular, não cometer nenhum tipo de falha, tá bom? E também identificar possíveis pontos de melhoria da parte do E-Social. Aqui dentro da página também nós disponibilizamos para vocês o layout da versão simplificada, o layout, né? Nós transformamos esse layout em Excel para vocês terem uma melhor visualização dele, vocês podem acessar ele clicando aqui na página, vocês vão ser redirecionados para a página do E-Social que eu comentei para vocês que nós temos, aqui na parte de layout vocês conseguem acessar e vocês conseguem fazer o download da versão simplificada 1.1, aí vocês conseguem baixar na máquina de vocês e desmembrar os eventos do E-Social e em particular se vocês quiserem do processo trabalhista, tá bom? É importante a gente conhecer o layout embora a gente use nosso sistema da TOTUS é importante a gente conhecer então fiquem à vontade para consultar, tá bom? Aqui é um ponto também muito interessante que nós fizemos uma linha do tempo para vocês para vocês acompanharem de quando começou as informações de processo trabalhista a ser publicada pela parte do governo e até os eventos atuais então eu tenho aqui que ó conforme a linha do tempo eu tive o manual dos eventos de processo trabalhistas divulgado lá em agosto de 2022 aí ele foi passando né, ele foi atualizado a versão beta aí ele foi atualizado mais uma vez aí ele foi retificado então vocês podem perceber que o governo vem trabalhando na adequação dessas informações dentro do social de uma forma contínua até ontem onde a gente tem as informações referente à atualização do MOS tá bom? Então o MOS foi atualizado aqui ó nós paramos a notícia ontem no dia 11 vocês podem consultar lá no espaço legislação no portal onde ele trouxe atualizações lá no evento 1200 1210 2240 e por fim aqui né o 2500 que é o de processo informando que as informações referentes às decisões que transitarem julgado entram em produção a partir do dia 1 de julho tá bom? Fiquem à vontade também para consultar nosso blog de notícias ele está sempre atualizado tá bom? Tempo real para vocês aqui também tem o link dele para vocês acessarem ó para vocês consultarem ele na íntegra os clientes que são novos que ainda não conhecem aqui é o blog fiscal e aqueles que não conhecem e querem passar a utilizar aqui é o nosso blog nós centralizamos todas as informações referente a RH fiscal e contábil vocês podem assinar ele para receber tá bom o seu e-mail ou vocês podem consultar ele aqui né em períodos curtos para vocês ficarem por dentro das atualizações temos notícias de tudo junto aqui tá bom? DCTF Web prorrogado envio social aqui no dia 10 aqui também nós temos os outros tópicos de responde que já aconteceram né é como eu falei essa aqui é a segunda rodada posteriormente a gente pode realizar mais rodadas se vocês clientes acharem que é interessante que precisam ainda absorver mais informações por parte conceito e parte produto eu tenho aqui por exemplo que aconteceu o evento tá do RM falando sobre o layout 1.1 do processo trabalhista também basta clicar na imagem vocês vão lá para a nossa playlist que eu já apresentei para vocês que fica dentro da biblioteca vídeos tá bom? dentro do portal aqui também além de você tem o governo disponibilizou também o modo do processo trabalhista web tá então aqui também estão os botões para vocês visitarem conhecerem então eu tenho as informações aqui eu tenho o MOSS atualizado eu tenho o portal da web e também o manual de como vai funcionar esse sistema web para o envio das informações tá bom? então também está disponível para vocês adentrarem o portal é o mesmo tá bom? só muda lá dentro a seção assim como SST links de produto tá bom? aqui também a gente mapeou como é que os produtos TOTS vão se posicionar referente aos eventos de processo trabalhista eu tenho aqui por exemplo a linha do RM que vai ser apresentada pelo Thiago então disponibilizando para vocês aqui as páginas centralizadoras com as informações tá bom? além disso caso você tem alguma dúvida pode perguntar no chat que a gente responde também referente às informações de produto tá bom? nós temos aqui para ver mais mas o nosso foco de hoje é o RM aqui também tem as páginas centralizadoras que vocês podem consultar do RM tá bom? destaques do blog como eu falei mais uma vez tá? vocês ficarem por dentro das notícias atualizadas e a parte conceitual gente é essa aqui que eu passei para vocês tá bom? dos eventos acessem o site que eu disponibilizei para vocês através do portal do espaço de legislação estudem os eventos para a gente conseguir fazer uma entrega adequada o processo quem define a empresa tá bom? eu digo o processo de trabalho o processo de trabalho é a empresa que define a área que vai precisa fazer a entrega a empresa que precisa se organizar para fazer isso ok? e agora o time de produto o Thiago Viana vai entrar para explicar para vocês como é que vai funcionar o HCM do RM Tita por aí Oi Dan estou sim está me ouvindo? estamos sim eu vou colocar você como apresentador tá bom? beleza pronto bom dia bom dia pessoal meu nome é Thiago Viana eu trabalho aqui hoje junto com o time de desenvolvimento na parte de produto de HCM que a gente atende aqui as linhas de produtos RM Proteus e DataSul tá? agora de manhã né especificamente a gente vai estar falando aqui um pouquinho mais sobre o RM né o que a gente fez na parte de processo trabalhista para a gente conseguir fazer a entrega tá? bom a nossa apresentação aqui né a nossa agenda a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de processo trabalhista e também um pouquinho sobre a documentação tá? então lá na nossa documentação a gente tem um passo a passo ali né de como fazer toda a parametrização permissões para acesso para que a nossa tela ali né de informação do processo trabalhista seja apresentada para os usuários dentro do RM Iniciando aqui eu vou trazer um pouquinho aqui do fluxo tá? de trabalho o fluxo do processo na verdade né de como funciona toda a parte de configuração aqui do processo trabalhista né então inicialmente ali é é feito né toda a parte de liberação e permissão dentro do produto né então dentro do RM a gente faz a liberação para que a tela onde vai ser informado o processo trabalhista ela seja apresentada para o usuário né então não é uma pós-aplicação né então após-atualização então só trazendo então a partir dali da versão 34 12.1 34 22.05 e 22.09 o produto ele já tem né essa a parte de processo trabalhista liberada só que para que os usuários tenham acesso a ela é necessário fazer toda uma parte primeiro de parametrização tá depois que é feita essa parte de parametrização então aí é liberado ali através do menu né no gestão de pessoas então na parte de gestão organizacional a tela de POI né que a gente chama que é a tela onde a gente vai informar toda a parte do processo trabalhista né é e toda a parte de cadastro tá então hoje é tudo é feito através API né então tudo que é digitado a gente tem uma integração junto com a fila de eventos né para entender ali se é uma inclusão uma alteração ou uma inclusão tá tudo executado através de API então tudo que a gente informa pela tela a gente faz uma validação para entender o que que se refere né e depois que é executado é enviado né uma vez que é informado ali incluso alterado ou excluído um processo trabalhista a gente pega e faz a transmissão para o social importante lembrar aqui que toda a parte de transmissão ela vai respeitar a fila de evento que existe dentro dos nossos produtos tá e quais os eventos que a gente tem hoje para que ficam ali disponíveis na fila de evento dentro do RM então a gente tem o evento 2500 que é né mais especificamente a parte do cadastro do processo trabalhista o 2501 que é a parte ali dos tributos né referente a esse processo esse pagamento desse processo e o 3500 que é a parte de exclusão tá então qualquer alteração que é feita né inclusão ali é gerado para a fila de eventos ali uma interação seguindo um pouquinho aqui né já para a tela da parte de processo trabalhista então uma vez que é feita a liberação a primeira parte que é fica visível né para os usuários é essa tela aqui do processo trabalhista então ela é dividida em dois menus tá o meu primeiro menu aqui que é a parte do processo trabalhista o 2500 e a parte de tributos que é o 9501 no nosso caso aqui a gente usa uma base de teste então a gente já tem algumas informações de processos que já foram incluídos tá então por isso que a gente já tem essa informação aqui na parte de baixo né no caso do cliente né que tiver ali realizando um teste ou fazendo a primeira inclusão do processo essa parte aqui de baixo não vai constar nenhuma informação né então pra fazer toda a parte de inclusão de processo é necessário clicar no botão incluir processo pra que seja liberada né as demais telas pra preenchimento e uma vez que tudo tiver preenchido né na verdade tiver cadastrado esse processo aí sim ele fica disponível aqui pra consulta né então se eu peguei lá e já fiz a inclusão de um dois processos depois ele já aparece pra mim na minha tela principal pra aqui pra consulta e aí é possível fazer a edição ou a exclusão dele tá lembrando sempre que é importante no caso de exclusão em específico né respeitar ali a questão de não ter né nenhum não ter um 2501 né cadastrado pra que seja permitido realizar a exclusão tá que a gente chama aqui no desenvolvimento como desempilhamento certo então passando aqui um pouquinho avançando sobre a parte de inclusão uma vez que a gente clica ali incluir a primeira tela que vai ser né disponibilizada pra gente é a parte da identificação do processo né então nessa parte aqui é onde a gente vai colocar as informações referentes à empresa né seja CNPJ CPF né o que se refere a esse processo mais um pouquinho pra baixo a gente tem a parte de informações complementares onde a gente tem ali toda a informação da data da sentença qual é a UF né referente a esse processo qual que é o município referente a esse processo né da identificação desse processo e a identificação da vara tá uma coisa que é importante a gente informar aqui é que esses campos aqui principalmente a parte de município e a parte de identificação de vara eles são campos que a gente não tem uma consulta tá referente ao código então hoje a gente segue ali as tabelas do E-Social e as tabelas que são disponibilizadas pro governo né referente a parte de preenchimento de código de município e de identificação da vara tá então não tem aqui uma consulta então quando vocês forem fazer a inclusão é necessário encontrar né ali na tabela que o governo disponibiliza qual que seria o código correspondente ao município pra que seja feita o correto preenchimento tá vocês vão observar que a gente sempre vai ter né a gente tem aqui por ser uma tela em POI a gente tem algumas informações aqui também da identificação do trabalhador e do contrato de trabalho né então uma vez que a gente digita a informação da identificação do processo é sempre importante a gente salvar essa informação né pra que a gente possa seguir ali pra um próximo preenchimento né o porquê disso pra evitar né que em alguma perca de conexão queda de sistema você acabe perdendo toda a informação que você já tenha pré-digitado tá então toda vez que eu tiver realizando aqui a inclusão preenchimento a gente vai habilitando o campo salvar né conforme o preenchimento dos campos obrigatórios pra que você consiga salvar e caso ocorra ali né não seja possível continuar o preenchimento seja você possa posteriormente iniciar ali da onde parou né e prosseguir com as demais informações tá os demais preenchimentos a segunda tela nossa ela já vem aqui onde a gente vai fazer a parte de identificação do trabalhador tá então aqui é onde a gente informa né a questão do CPF o nome né e a data de nascimento do funcionário ou do colaborador né que se refere a esse processo trabalhista certo na parte mais abaixo a gente tem a informação de dependentes né então dependendo ali de como tá do que foi né exposto no processo ou que definição que o juiz determina a gente também vai ter a informação de dependentes que podem ser inclusas aqui tá na parte de contrato de trabalho aqui é onde a gente vai colocar toda a informação referente ao contrato de trabalho né daquele colaborador né uma vez que a gente clica né nessa abinha de contrato de trabalho vocês vão perceber que vai ter o botão né de incluir um contrato de trabalho e aqueles contratos de trabalho que já existirem né referente a esse processo eles estão sendo apresentados em uma lista aqui abaixo tá então em um grid então aqui a gente também já tem né no caso da demonstração um contrato de trabalho que foi né incluído né e aí em caso de edições é tudo é feito pelos três pontinhos então quando a gente clica aqui nos três pontinhos ele permite a gente editar ou fazer a exclusão certo num primeiro processo um primeiro preenchimento né é só clicar no botão aqui incluir é contrato de trabalho que aí ele abre uma próxima tela né para que seja possível entrar com o preenchimento das informações dando um exemplo né de um primeiro preenchimento ali quando a gente entra na parte de contrato de trabalho a gente vai ter outras três novas telas tá informações gerais né onde a gente vai decorrer aqui sobre algumas questões do tipo de vínculo do trabalhador né se já possui alguma informação algum evento enviado né sejam 2190 2200 ou 2300 tá referente a esse declarante do processo ou se por exemplo vai ser um caso de um cadastro novo então vocês podem perceber que aqui em alguns momentos né a informação do vínculo ela vai estar em cor cinza tá o porquê que isso aqui acontece porque dentro dessa tela dessa primeira tela de informações gerais a gente faz uma validação referente a aos campos que estão preenchidos pra que a gente possa né liberar essa terceira tela pro preenchimento pra evitar ali um um preenchimento inapropriado pelo usuário então se eu já tenho um cadastro eu já tenho essa informação desse vínculo desse trabalhador que já foi enviado através de um 2190 de 2200 ou 2300 eu não tenho mais a necessidade de fazer a informação do vínculo né porque eu já tenho isso transmitido ao e-social tá então ela vai fazer ou não essa habilitação da aba tá então o que que a gente leva muito em consideração aqui o campo de tipo né do vínculo se possui a informação né nos eventos 2190 2200 ou 2300 a parte de data de admissão matrícula né e o código de categoria tá então aqui no nosso caso né a gente preencheu aqui especificamente para um trabalhador sem vínculo né que estava pedindo ali um reconhecimento de vínculo então a gente também tem aqui a parte de informação do início a data de início do trabalho do trabalhador sem vínculo entregatício tá então a data de início do contrato dele mais para baixo a gente vai identificar qual é o estabelecimento né então qual estabelecimento que esse declarante ele está né o processo né se refere né então a gente tem informação aqui de CPF CNPJ e o número dessa inscrição tá e as informações dos períodos e valores decorrentes a parte de processo trabalhista né então qual é a competência inicial e a competência final que se refere a esse processo tudo isso já vem ali né na descrição do processo quando por determinização do juiz tá então quando o processo né ele tem ele passa por né por ser julgado né ele é finalizado então toda essa informação ela já vai estar descrita no processo que é onde a gente vai fazer essa esse cadastro tá seguindo um pouquinho mais para baixo na tela a gente vai ter a identificação do período né então são os períodos existentes aqui para a questão de pagamento e as informações sobre um novo código de categoria ou uma nova natureza de atividade aqui né especificamente quando a gente fala para a questão de reconhecimento judicial do vínculo tá então vocês podem perceber no que a tela ela vai né a gente descer um pouquinho ela vai liberando para a gente alguns botões de incluir tá a informação né uma vez que eu vou clicando nesses botões de incluir eu vou ela vai permitindo né o preenchimento da do que seria correspondente aquele grupo de informação né e se for necessário em algum momento fazer uma edição a gente né tem aqui sempre a edição através dos três pontinhos para que seja alterado tá feito isso a gente prossegue para as telas seguintes né então a gente dá um salvar e vai seguir para as telas seguintes que é a tela aqui onde a gente vai trazer a informação informações complementares tá na parte de informações complementares é onde fica a identificação né ali do código brasileiro de ocupação né o que a gente conhece como CBO a natureza da atividade desse trabalhador será um trabalhador urbano ou rural né e no caso de trabalhadores sem vínculo empregatício né qual foi o término né desse contrato de trabalho dele certo e um pouquinho mais para baixo a gente consegue também fazer a inclusão né complementar referente ao contrato então sobre a parte de das remunerações que são existentes a a esse contrato de trabalho seguindo a gente tem aqui a parte de informações de vínculo tá então essa parte aqui ela vai ser liberada quando a gente não tem né ali uma informação enviada para o RET né para o E-Social referente ao processo a parte do trabalhador do contrato do trabalho dele né então uma vez que a gente faz uma pré-validação na aba informações gerais a gente vai liberar ou não o preenchimento da informação nas informações de vínculo tá então aqui é basicamente onde a gente vem com toda a parte de cadastro do contrato de trabalho do funcionário né onde a gente traz aqui o tipo de regime né que se refere a esse trabalhador a duração do contrato de trabalho desse trabalhador no caso de sucessões de vínculos tá né pra ser informada ou não e aí né é importante sempre observar que os campos a gente sempre tá trazendo e fazendo as validações sobre o campo ser opcional ou ser obrigatório tá então é os campos quando eles não tiverem um preenchimento obrigatório perante ao layout a gente sempre vai trazer né busca trazer aqui a informação como opcional né não que por exemplo não seja é passível de informação né de permitido informar mas pra que seja um processo mais fluido ali pra quem tá operando o sistema né pra que ele decida ou não se essas informações ele tem a real necessidade né de ser informadas ou se é algo que não tem a necessidade tá mais pra baixo a gente tem aqui ainda na parte de informações de vínculo o que diz né sobre a parte do grupo que corresponde a informações sobre o desligamento né então uma vez que teve ali o desligamento desse colaborador é onde a gente vai informar a data de desligamento qual que foi o motivo e a data do aviso prévio e seguindo né mais pra baixo na tela a gente vai liberando aqui algumas outras opções de preenchimento tá é como aqui a gente tem uma parte de observações né que é onde é permitido a gente colocar aqui uma observação referente a esse contrato né desse vínculo desse trabalhador né então se tem alguma observação que é importante ou foi colocada ali no contrato no contrato não desculpa que foi colocada no processo trabalhista né e deve ser enviada ao RET então toda essa informação ela deve ser informada através desse botão aqui de incluir observação e aí a gente segue o mesmo padrão né de uma vez que tiver essa informação aqui liberar né ali através dos três pontos pra que seja editado ou seja feito a exclusão uma vez que eu tiver ali toda a parte minha de processo né trabalhista cadastrado então a gente já faz o disparo né pra fila de eventos e também já libera aqui a parte de tributos né do 25.01 então uma vez que eu concluí toda a minha parte de processo trabalhista ali perante a regra né que tem no layout do e-social a gente já coloca na fila de eventos o evento 25.00 pra ser enviado e já fica também disponível a parte de tributos do 25.01 a tela ela segue o mesmo padrão tá de inclusão e de edição conforme o evento 25.00 então num primeiro momento né quando eu não tiver nenhuma informação de tributação eu vou clicar no botão incluir né incluir tributos ou se eu já tiver ali a informação de de um 25.01 que eu já tenho digitado ele já me lista aqui embaixo né pra que seja possível fazer a edição tá e uma coisa importante né que até o Dani comentou é hoje né o layout a gente sabe que existe alguns processos é que estão abertos né ali com mais de um trabalhador né que entra com processo referente à empresa só que hoje o layout do social ele não tem ele não vamos dizer assim ele não aceita tá é pra que isso seja feito o envio da parte de tributação seja envio de forma única tá então assim a gente já libera aqui pra que seja feito por por processo e por CPF tá essa inclusão da parte de tributos mas tem que ser incluso ali toda a parte de tributação por CPF então se eu tiver cinco colaboradores né que entraram ali com um processo contra a empresa né um processo em conjunto referente à empresa toda a parte de tributação ela tem que ser informada separada tá pra cada funcionário então vai estar atrelado a cada CPF tá isso porque hoje a gente sabe que existe alguns processos que tem mais de um reclamante né porém o layout do E-Social ali na parte de tributação ele pede pra que a gente informe né e passe a informação sempre relacionada ao colaborador né sempre ao trabalhador então por CPF isso porque pode ocorrer ali em algumas sentenças uma divergência de pagamento diferenças né em questão de pagamentos né ou pode também que isso não ocorra então pode ser que num processo o juiz determine ali que toda a parte de pagamento de tributos né é igual para os cinco reclamantes mas o envio para o governo precisa ser separado tá então toda a parte de tributos que a gente tiver aqui a gente vai mostrar qual que é o número do processo e depois né atrelar ele ao CPF desse trabalhador tá então por exemplo aqui depois que a gente faz uma inclusão né eu tenho lá um processo onde eu fiz eu eu tenho um processo já cadastrado fiz toda a parte de tributação eu vou amarrar ele né fazer essa amarração ao CPF do reclamante tá então é nessa visualização aqui que a gente consegue ver por exemplo né e vai ter que informar vai ter a informação de todas as pessoas que estão atreladas a esse processo trabalhista tá é importante a gente observar aqui é esse flagzinho porque ele diz pra gente sobre o correto preenchimento tá do do evento 2501 ou se tem ainda falta de alguma informação né quando eu tenho todo o conteúdo informado ali corretamente o sistema vai fazer uma validação né aqui a tela ela faz uma validação e ela dá um tique aqui pra gente dizendo que ele já pode ser enviado pro RET tá pro E-Social se tiver alguma informação que é obrigatória e não foi preenchida né no momento que você salva né essa parte de tributação a gente vai colocar aqui um X né em vermelho que vai indicar pra gente né pro usuário que tem informação faltante tá pode ser um campo obrigatório né ou algum grupo ali de tags que não que é obrigatória pro E-Social e que não foi preenchida tá então muitas vezes a gente tem né alguns clientes que trazem pra gente ah não foi apresentado na fila de eventos o o 2501 né e aí a gente sempre pede pra pra observar né se está com esse tique né está com essa validação pra que seja disparado o evento enquanto tiver com um vamos dizer assim um o X né que seria uma negativa sobre esse preenchimento a gente não dispara na fila de eventos do E-Social tá então aqui a gente vai ter toda a parte né referente a parte de tributação separada né por CPF né dos reclamantes do processo então por uma questão de edição né eu venho aqui em editar e aí ele me abre né a parte pra eu fazer toda a a edição inclusão dessa informação tá então eu aqui eu tenho a parte inicial que é a identificação do período e a base de cálculo dos tributos então onde eu vou colocar qual é o mês de referência né é referente a esse pagamento os valores né de base de contribuição de previdência de imposto de renda de décimo terceiro salário tá também a parte de previdência e imposto de renda a parte de contribuições sociais né que são cadastradas para esse período então a gente também tem aqui é inclusa a informação através do incluir contribuição social tá e os períodos que vão ser cadastrados né então ali é um processo que eu tenho mais de um período né para pagamento que o pagamento foi ali parcelado eu vou ter toda essa informação aqui apresentada na parte de baixo então eu faço a inclusão né desse período separando aqui por ano e mês né os valores né que são referentes a contribuição mensal é a contribuição de décimo terceiro imposto de renda imposto de renda sobre o décimo terceiro na informação né na parte de informações de imposto de renda é onde a gente traz aqui né o código da receita então é a parte da contribuição e ali o que vai ser depois enviado na DCTF né na DCTF web quando começar ali o prazo para envio né que está previsto ali conforme o Dan explicou ali para julho de 2023 então é aqui que onde a gente vai informar quais que são os valores né referentes ao imposto de renda desse trabalhador tá e o as informações né sobre a parte separadas aqui né dos imposto de rendas existentes tá então para cada valor que eu fizer aqui a separação né conforme parte do layout eu vou gerando né uma nova linha aqui para que fique disponível as informações e aí novamente para uma questão de edição né a gente clica nos três pontinhos aqui para que ele permita fazer essa edição tá se tiver alguma necessidade de ajuste ou de correção né conforme alguma algum retorno negativo do RET é por aqui que a gente faz essa edição na parte dos processos na parte de tributos também do processo trabalhista o que que a gente tem também aqui para algumas informações que são importantes referente ao processo trabalhista tá então os eventos que a gente contempla nessa nossa tela de POI é o evento os eventos 2500 e o 3500 tá é a parte de validação né ela está totalmente desvinculada da parte de produto tá então o que que a gente quer dizer com isso que as informações que estão cadastradas no produto a gente não traz essas informações para a parte da tela de POI tá então por isso que é necessário fazer ali toda a a digitação tá essa inclusão do processo trabalhista não tem uma validação com os eventos relacionados a parte de admissão né do trabalhador ali do servidor né como também a parte de alterações salariais exposições do trabalhador a agentes nocivos então toda a nossa parte de tela de POI para a parte de processo trabalhista ela é desvinculada no nosso RP tá então ali desvinculada do RM então eu não hoje a gente não tem tá nenhum tratamento para que só permita que seja incluso um processo trabalhista quando o meu funcionário tiver por exemplo com uma situação de demitido né de desligado tá então todo esse todo esse controle ele fica ali na mão do usuário tá na parte de regra de negócio esse processo ele não possui regra de negócio atreladas tá então aqui é mais voltado a gente tem regras as regras voltadas a parte do layout do e-social né mas a gente não tem vínculo com as regras de negócio do produto né então se um se eu tenho ali um funcionário que não está em situação de demitido e eu vou colocar um processo trabalhista apesar né de hoje ser sim possível né eu ter um colaborador que ele está dentro da minha empresa e ter ali também toda parte ele né ele querendo reconhecer que seja algum vínculo ou receber alguma hora extra né receber algum algum valor que ele entende como correto né pra esse recebimento tá então a gente não faz nenhum nenhuma validação referente a isso né a gente também não tem a sincronização com os processos da da integração com a folha tá então aqui por exemplo eu tenho uma parte eu tenho lá o processo trabalhista os valores que vão ser pagos pra esse trabalhador pra esse colaborador Tiago existe algum vínculo relacionado aquilo que eu lancei numa folha de pagamento não tá então hoje toda a parte de pagamentos que são né necessários ser feitos pra esse trabalhador pra esse colaborador elas tem que ser informada pela tela de POI tá importante é importante a gente lembrar aqui que né a tela de POI ela tá disponível tanto para clientes que utilizam o Midware quanto clientes que utilizam a parte do Tafful também tá então a fila de eventos ali é da parte de processos trabalhistas a tela ela está disponível para os clientes que utilizam essas duas formas de entrega e passando um pouquinho aqui sobre a nossa parte de documentação tá que eu vou apresentar para vocês a gente tem né hoje a nossa página centralizadora né onde a gente tem aqui toda a informação referente a nossa documentação e como é feita toda a parte de liberação tá então a partir de que versão né está disponível né a a a parte de processo trabalhista para os clientes em questão de POI né a gente traz aqui né um passo a passo sobre a parametrização tá de como ela tem que ser feita para que o processo trabalhista né o menu ali fique disponível para a gente quando a gente acessar o cadastro né então a necessidade de uma permissão tá então a gente até exemplificou né aqui por exemplo como usuário mestre e onde fica a parte de acesso tá então na parte de gestão de pessoas né a gente vai ali no menuzinho de gestão da organização parte de processo trabalhistas e aí ao clicar aqui no link a gente já traz aqui toda a gente traz né a tela ali de POI né para que seja feito preenchimento então um né no caso de alguém que está começando vai fazer a primeira inclusão do processo vocês podem ver que aqui ó ela traz sem nenhuma informação né porque eu não tenho nenhum processo que é que eu já na base tá a partir do momento que a gente tiver aqui processos que foram né digitados já pré-digitados a gente vai trazer essa relação dos processos aqui embaixo né e fazer toda a parte de edição tá e também a gente traz aqui um pouquinho sobre né como é que é feita a parte dos cadastros também que a gente já apresentou aqui sobre o evento 2500 2501 e o 3500 o que é importante a gente também lembrar aqui sobre o evento 3500 tá a exclusão deste evento ela é lógica tá então uma vez que a gente faz ali a exclusão mandei uma informação seja de um 2500 ou de um 2501 e preciso fazer essa exclusão a gente tem que lembrar que a gente espera um retorno do governo né um aceite né dessa dessa exclusão pra que a gente permita né com que essa exclusão seja validada tá então uma vez que você faz a exclusão desse processo trabalhista ou a parte de tributos ele vai continuar aparecendo aqui na tela pra você tá porque a gente deixa a informação em tela né porque a gente tem que aguardar esse retorno do governo tá a gente não pode tirar a informação né o conteúdo da nossa tela aqui porque se acontecer por algum motivo o ambiente do red está fora e ele não consegue validar essa exclusão a gente precisa permitir né com que seja feito novamente esse envio né e se no momento que a gente faz aqui uma exclusão tirasse os registros da tela não seria possível a gente prosseguir né com esse novo envio dessa informação pro ret tá então a gente coloca aqui também sobre algumas regras de validação né principalmente sobre a parte de um 2500 né ela não pode ser efetuada enquanto houver ali um evento 2501 que é o que a gente chama de desempelhamento né então pra eu conseguir excluir ali um processo trabalhista eu preciso primeiro confirmar que eu não tenho nada informado referente a parte de 2501 né pra que só depois a gente gere o evento 2500 ali na fila de eventos pra exclusão e referente a parte de produto é isso que a gente tinha pra apresentar tá na documentação que a gente colocou ali compartilhou na sala é a a gente tem o link tá então clicando aqui através do link processo trabalhistas é direcionado pra essa tela de documentação aqui que eu apresentei tá e a gente tá sempre atualizando conforme ali também é novas alterações que o governo vai mudando questões de layout é melhorias que a gente tá fazendo em tela também então tudo a gente vem colocando aqui nas nossas documentações tá pra clientes rm aqui a gente tem o link tá que direciona diretamente pra parte do do rm e agora a gente fica aberto aqui pra questões de dúvidas ô Tim enquanto você dá uma olhadinha nas dúvidas mais recorrentes pra dar uma falada eu vou apresentar pros nossos clientes onde vai ficar a gravação tá bom tá bom beleza pra você dar uma olhadinha bom gente nós tivemos algumas perguntas referentes à gravação enquanto o Thiago vai olhar as perguntas que vocês fizeram pra comentar eu vou mostrar pra vocês rapidinho então como eu falei pra vocês vocês acessam o espaço através do top.com tá bom ó aqui vocês vão vir aqui em sou cliente lembrando que o portal é o espaço gratuito embora esteja na aba sou cliente vocês podem acessar através daqui então espaço legislação vocês vão ser redirecionados aqui pro portal espaço legislação faça seu cadastro pra ficar por dentro das alterações como o Thiago falou a área que acompanha o governo e as suas atualizações no social é a nossa área que administra o espaço legislação então sempre que tiver alguma novidade de layout manual alteração produção homologação dos eventos a gente tá sempre notificando dentro do espaço e no blog de fiscal que eu mostrei pra vocês tá bom então acessem aqui ó em biblioteca aqui na parte de vídeos tá uma vez que vocês clicam vocês são redirecionados pra playlist do youtube tá bom e aqui vai ficar as informações referente ao vídeo de hoje e dentro da descrição do vídeo vai ficar o conteúdo do material que o Thiago apresentou pra vocês tá bom vou mostrar pra vocês aqui ó onde fica certinho então por exemplo ó aqui ó dentro da descrição fica aqui ó baixo material apresentado então o que o Thiago apresentou pra vocês no slide vai ficar aqui tá bom vai ficar assim que for postado em até 41 litro horas ok qualquer dúvida vocês podem ficar à disposição lembrando com as informações Fabiano eu vi que tem uma dúvida referente ao documentação do Moz você pode consultar através da nossa página do E-Social aqui ó só vir aqui e digitar E-Social ele traz pra você opa cliquei no social processo trabalhista aqui ó a página do E-Social aqui em documentação técnica você vai ter acesso aos manuais do E-Social que nós disponibilizamos pra vocês aos layouts e aqui também as notas técnicas tá bom que são emitidas através do governo pra complementar alguma coisa do manual e também as notas orientativas ou também você pode consultar diretamente no portal do E-Social tá bom através do portal do E-Social documentação técnica você consegue consultar também o mesmo material que tá aqui pra vocês aqui só tá mais prático pra vocês já conseguirem visualizar todo o conceito e o material em si inclusive que foi usado como base para todo o nosso conceito tá bom sobre o DCTF Web ó que o Thiago comentou nós temos uma página também tá sobre o DCTF Web como ela funciona fiquem à vontade pra consultar também as informações aqui é uma página só sobre o DCTF Web tá bom fiquem à vontade bom vou passar pro Thiago e o Thiago vai comentar com vocês algumas dúvidas então mais recorrentes isso aqui beleza vamos lá o Bruno tinha perguntado aqui quem cadastrou todos os processos no menu de processos judiciais terão que cadastrar os mesmos na tabela de processos trabalhistas sim Bruno a parte de pré-envio do processo trabalhistas pro E-Social ela só é feita através da parte aqui da nossa tela de POI de processos trabalhistas tá a gente tem já alguns clientes que utilizam questão de siga júri aí né ou alguns outros produtos também que fazem integração com a parte do RM né então a gente tá sempre direcionando pra que eles falem com esses seus fornecedores tá mas no nosso caso específico aqui do RM a parte de processos trabalhistas ela é enviada toda pela pela nossa tela de POI tá de processos trabalhistas então precisa fazer sim esse esse cadastro essa digitação ali o Fabiano Ferreira perguntou ali se precisa enviar os processos trabalhistas sinalizados ou apenas o que estão em andamento Fabiano são só os processos finalizados tá que é tido como julgados tá e aí é importante a gente lembrar né que ali já era uma determinação tá do próprio governo né então lá atrás né quando a gente tinha entrada no comecinho do ano né ali em janeiro né de 2023 e depois postergou pra primeiro de abril né são os processos julgados a partir dessas datas de entrada tá então assim quando a entrada do processo trabalhistas era lá em janeiro de 2023 então iria ser enviado os processos julgados né a partir de 1 de 1 de 2023 quando o governo fez essa primeira postergação né ele até colocou uma documentação ali dentro do site do E-Social né falando sobre a obrigatoriedade de ser enviado os processos que foram dados como julgados a partir de 1 de abril de 2023 tá então com essa nova data de entradas e processos trabalhistas tá que a gente tem ali uma previsão que seja julho mas a gente tá nessa espera dessa oficialização e ali colocado de forma mais claro dentro da própria página do E-Social então são os processos sempre são os processos julgados tá e os processos que são julgados a partir da data de início da obrigatoriedade tá então assim vem seguindo essa regra né pode ser que mude alguma coisa pode sim a gente acredita que não tá porque já vinha né o governo ali seguindo essa forma de trabalho tá então você só vai mandar ali os processos julgados a partir de se entrar por exemplo em julho de 2023 então a partir de 1 de julho de 2023 tá deixa eu dar mais uma olhada aqui a Milena Rosa perguntou ali acho que se tem a possibilidade as informações de contratos e dados reclamantes terão de ser apenas manualmente preenchidas ou há possibilidade de puxar do RN nesse momento tem que ser digitado tá Milena a gente não tem uma das regras ali das premissas é que a gente não tem esse vínculo com a parte do produto tá então a informação tem que ser digitada o Paulo perguntou ali notei no sistema de produção restrita ao governo que ao incluir o 2500 é exigida a informação para cada um dos períodos indicados no período inicial e final no processo mesmo que não haja valor no RM será necessário inserir um a um os períodos manualmente ou as novas telas já exibirão os períodos para que possamos apresentar apenas realizar a informação dos lançamentos aqui você diz Paulo ali na parte do período que é referente à reclamatória seria isso depois se você puder confirmar ali embaixo para mim que eu já respondo para você tá eu já vou descer colocou ali que entende que o sistema não busca as informações já que consta no cadastro se usar informar de forma inconsistente vai dar erro no envio ao e-social e vai conflitar com as informações que já está no portal do e-social acho que aqui é na parte ali onde eu estava explicando sobre a gente não ter vínculo com o produto e também toda aquela parte de digitação dos campos então hoje realmente as informações que tem que ser digitadas elas vêm junto ao processo tudo que tem que ser digitado e aí vai ter que ter uma atenção um pouquinho maior do usuário para que essa digitação seja feita se for ali na parte quando a gente fala da parte de vínculos se já existe um vínculo que eu digo um envio do evento 2190 ou 2200 ou 2300 ou não então assim a gente já faz uma validação hoje na tela para que por exemplo uma vez que você colocar ali que já existe um evento enviado para que aquela parte para você identificar o contrato o vínculo do trabalhador para que ele não seja necessário o preenchimento então são algumas das melhorias até que a gente foi liberando no decorrer aqui do começo do ano no começo do ano para evitar esses casos das informações conflitar ou ocorrer ali uma digitação indevida perante ao que já existe dentro do ambiente do RETI se o pagamento do processo for em várias parcelas eu tenho que cadastrar um processo para cada mês de pagamento o processo não o processo ele é único mas a parte ali se você tivesse fazendo referência a parte dos tributos aí é por período então o porquê referente a parte por período porque como pode ter ali nesse processo julgado as questões de imposto de renda a parte de previdência tudo isso vai ter ali uma conferência pela DCTF Web foi ali o Wagner de Oliveira que perguntou então Wagner assim o processo ele é único mas a parte de tributos você tem que colocar ali a informação pagamento por período então se o juiz determinou ali que esse pagamento ele vai ser vamos dizer assim parcelado então você precisa digitar ali as informações referente ao que seria a essas parcelas por período ali deixa eu ver mais alguma aqui o Hilton Hilton Antônio isso controlamos todos os processos trabalhistas no cadastro de processos jurídicos que já existia no Vita não existe a possibilidade de utilizarmos esse processo como um dos gatilhos para a geração dos eventos e aproveitar os dados do RP e também os retornos dos eventos para o financeiro contábil fiscal o que acontece o que acontece o Hilton hoje a gente não tem gatilhos que traz que permite trazer essas vamos dizer assim esses preenchimentos o que já está pré-informado dentro do sistema e também porque o layout de processos trabalhistas ele foi sofrendo algumas alterações a gente por fazer parte de umas empresas pilotos junto ao governo então teve algumas alterações que foram sendo feitas na parte do layout então tem muitos campos que em alguns momentos o governo colocou no layout inicial e depois quando oficializou ele tirou então para a gente como desenvolvedor de software para não correr o risco e também ter ali uma atuação mais certa referente ao que vai ser enviado o que precisa ser desenvolvido a gente vai seguindo ali de acordo com o layout que é publicado e aí a gente não traz essas informações por quê? porque se acontecer em algum momento do governo mudar tira algum campo tira algum grupo de campo a gente precisaria fazer com que na base na sua base ali do URM essa informação ela seja retirada para que não corra um risco ali de um disparo indevido ou gerar essa informação indevidamente então hoje precisa ser digitado tudo ali pela nossa tela de processo trabalhista e não tem nesse momento nenhum gatilho pode ser que futuramente quando tiver mais estável essa parte de processos trabalhistas e o governo já tiver ali um layout que tenha menos alterações a gente já pensa em melhorar o produto permitindo que isso seja esses gatilhos sejam possíveis ser realizados mas hoje realmente não tem a parte aqui do Bruno que a gente já respondeu ali que é sobre os processos quem já cadastrou todos os processos no menu de processos judiciais terão que cadastrar os mesmos na tela de processos trabalhistas sim tá Bruno precisa fazer esse cadastro na parte de processos trabalhistas tá porque a gente não tem hoje essa integração com o RP tá existe alguma base de teste antes da implantação final o Valdeci perguntou ali Valdeci existe o governo tem um ambiente ali de homologação tá só que para esse ambiente de homologação só precisa tomar um cuidado ali porque você vai precisar ainda de um certificado então você o que a gente como TOTOS orienta que não utilize a sua vamos dizer assim a sua base de produção então o seu RM de produção ali para que não ocorra nenhum disparo indevido e também porque você vai precisar mudar ali o certificado para homologação então se você tiver ali uma base de homologação aí você só tem que configurar lá na parte de não sei se você utiliza o TAF ou a parte do MEDER mas a parte de certificado colocar que é para um ambiente de homologação então você muda isso para que seja específico para um ambiente de homologação porque aí os disparos vão ocorrer para os ambientes de homologação só para não correr o risco de mandar em um ambiente de produção hoje o governo não vai aceitar porque eles não estão aceitando mas mesmo em períodos ali onde a gente tem alguns clientes que continuam realizando alguns testes algumas validações mantém dois ambientes então a gente sempre orienta ter uma base de homologação porque você deixa já o certificado configurado para um ambiente de homologação e não corre risco de mandar nada em um ambiente de produção do E-Social mas a base de homologação do governo já está liberada o Tiago colocou ali processos trabalhistas antigos funcionários que já saíram em 2013 e 2014 por exemplo entraram com processo e estes estão em tramitação deve ter o cadastro também para o envio do E-Social Tiago você só vai cadastrar esses processos quando esse processo de fato for julgado então por exemplo é um processo de 2013 2014 ou até mesmo anterior mas se esse processo ele foi julgado a partir da data do envio da obrigatoriedade aí você faz esse cadastro desse processo ah Tiago foi um processo de 2013 que ele foi julgado em 2015 eu preciso cadastrar isso no sistema e mandar para o E-Social não então assim se for um processo que ele ainda está em trâmite e por exemplo o juiz ele vai julgar vai finalizar esse processo não vai caber mais recurso nada dá como julgado em agosto de 2023 aí sim esse processo quando tiver esse cadastro de julgado você vem e faz esse cadastro o que é importante só cadastrar os processos que estão como julgados o porquê disso para evitar retrabalhos ou um trabalho desnecessário porque por exemplo a empresa ela tem que mandar para o E-Social os processos que estão como julgados e teve ali vamos dizer vai ter algum pagamento para o colaborador então para você evitar que tenha que acabe digitando um processo que ainda vai entrar ali que está em trâmite e que ainda pode ter algumas outras desenrolares dentro do do tema jurídico para você não precisar ficar cadastrando isso A Milena perguntou ali em caso de acordos que não envolvam verbas de fundo de garantia e NSS como faremos para lançar será zerado? Aí Milena a gente está seguindo ali a regra do layout do E-Social então por exemplo quando não tem valores para ser enviado a gente não manda a informação para a tag para o governo porque em muitos ali da parte dos processos trabalhistas o valor zero é um valor válido então só tem que tomar cuidado referente a isso porque pode ser que de fato o processo ele foi ali ele tem alguma informação que não tem nada para ser pago e você tenha que mandar de fato ali o valor zero ou pode não ter que mandar essa informação então a gente está seguindo ali a regra conforme o layout tá descer mais um pouquinho aqui tá o Fábio perguntou ali os processos trabalhistas não serão processos trabalhistas não serão feitas nos processos jurídicos do gestão de pessoas do RM não tá hoje toda a parte de processo trabalhista é feita ali pela nossa tela de processos trabalhistas tá o Fábio a Maria perguntou Maria Claudete perguntou a empresa precisa encaminhar todo o processo dependente se for funcionário ou terceiro aí vai depender do que o juiz determinou quando a gente fala em questão de terceiros tá eu sei que a Maria não tá mas pelo menos aqui ela consta como tivesse saído mas se voltou Maria vai depender muito do que o juiz determinou porque às vezes esse terceiro ele tá pedindo reconhecimento de vínculo tá e aí tem que mandar esse processo tá em questão de funcionários então são todos os processos de funcionários ali mas sempre pra ambos os casos tá de funcionário ou terceiros tiros como julgado tá pra não correr risco de tentar mandar algum processo que ainda não foi finalizado tá peraí que eu vou descer aqui e vou continuar respondendo aqui só um minutinho tem uma pergunta do Vinícius Zambrotti ele tá falando referente à prorrogação é Vinícius o como a gente comentou os eventos eles vão entrar em produção a partir do dia 1 de julho tá então a prorrogação aconteceu mas nós já temos uma nova data tá é tá no nosso site aqui é você pode entrar e consultar certinho mas essa prorrogação foi postada dentro do manual do social atualizado no dia 10 de abril tá bom tá e aí Obrigado. Aqui o Christian, os eventos seguem um layout padrão, então a importação de dados de um arquivo XML do envio facilitaria e evitaria erro de digitação, principalmente quando originados de um software jurídico que gera XML dos eventos. Tem uma previsão de implementar esse recurso de importação no RN? A gente não tem, Christian, uma previsão, não sei se você utiliza a parte do TAF ou se é a parte do Midware, se você utilizar a parte do TAF, você consegue fazer essa importação, porque geralmente o envio vai ser ali pelo TAF, você consegue fazer essa importação do XML, desde que ele siga ali certinho a estrutura, você consegue fazer essa importação. Se utilizar a parte do Midware, então hoje a gente não tem uma previsão para esse recurso de importação. Isso. Tem uma pergunta também do Fábio, referente ao envio do S10, que foi enviado os processos jurídicos da empresa, da tabela de processos administrativos. E ele está perguntando como é que será identificado o processo trabalhista com o jurídico. Eu não sei se eu entendi exatamente a sua pergunta, Fábio, mas eu entendo que a identificação é por conta dos eventos, né? O evento do processo administrativo para redução de alguma verba ou alguma coisa que a empresa vai deixar de recolher, por conta do processo administrativo, fica no S1070 e os envios referentes ao processo trabalhista, de reclamatória trabalhista, que a empresa está em processo referente a alguma reclamação de algum empregado, ou até mesmo como subsidiária, no evento 2500 e companhia, né? Nos eventos 25XX, o 2500, 2501, 3500 e o 5501, tá bom? Então, eu entendo que é isso que diferencia um do outro, processo administrativo é a empresa com o governo e 2500 é o empregador com a empresa, perdão, é o empregado com a empresa. O Giovanni perguntou ali o evento que será gerado nos processos trabalhistas, gestão de pessoas. Será as informações do processo, não é só isso? Os demais eventos, tributos, serão gerados no RM? Acho que deve estar falando sobre a parte do ex-social como um todo, né, Giovanni? Sim, tá? A parte ali de pagamentos, de rubricas, tá? Tudo isso não muda, tá? Em questão da geração ser pelo cadastro, né, todo ali pelo RM, tá? A parte de processos trabalhistas que a gente vai fazer ali pela tela de POI processos trabalhistas, tá? O restante é tudo via RM mesmo, tá? O envio, a Camila colocou ali uma observação, o envio dos eventos é só após o juiz definir os valores a serem pagos? Pois mesmo após o trânsito em julgado, demora um pouco para definir os valores. Isso é uma das coisas, tá, Camila, que, por exemplo, veio como a parte dessa postergação, tá? São algumas discussões, né, ali que hoje tem, né, nas reuniões que a gente participa com o governo, né, relacionado a esses cenários, né? Porque muitas vezes a gente tem o processo ali tido como julgado, né, e acaba que a parte de valores, você só vai ter essa informação depois, né? Então, hoje, né, a gente tá ainda aguardando um posicionamento ali, né, do governo como que vai ser, como que a gente tem, né, que agir nesse cenário, tá? Mas assim, como a parte de processo em si, né, ela é separada, né, vamos dizer assim, ela é desvinculada ali da parte de tributos, desse processo, então, assim, o entendimento que a gente tem hoje é que você pode mandar ali o seu processo 2500, né, só que a parte toda de tributação você fica para mandar depois, tá? Quando tiver esses valores. A gente tá chegando já no fim do nosso evento, né? Você vai responder mais alguma pergunta, Tio? Deixa eu ver aqui... Desculpa, entre atrasado. O sistema está apto para a geração dos eventos do processo. A Cleusa Patrícia, né, colocou ali, é, bom dia, desculpa, entre atrasado, o sistema está apto para a geração dos eventos do processo trabalhistas? Tá sim, tá, Cleusa. Hoje a gente tem, né, a gente apresentou aqui a parte da nossa tela de processo trabalhistas POI, tá? Vou passar para você aqui a documentação e depois vai ficar disponível também a apresentação, tá? O que a gente fez hoje aqui o webinar. E aí qualquer coisa você pode depois acompanhar ali também no espaço de legislação. Isso aí. Bom, acho que é isso então, né? Vou pedir para vocês aguardarem a subida, então, do nosso vídeo que foi gravado. Qualquer dúvida, tá? Estamos à disposição, suporte, toda a área do RM. Fiquem de olho na nossa grade de eventos para os próximos eventos referente ao processo trabalhista. E os outros demais também assuntos que nós abordamos no nosso processo TOTS Responde. Muito obrigado pela participação de todos. Muito obrigado ao time do RM, ao Tiago, as meninas que estão no chat apoiando a gente. E tenham todos uma ótima tarde. Tiago, se quiser se despedir também. É, eu vou me despedir aqui, gente. Muito obrigado pela presença de todos. E em caso de dúvidas, a gente acha que mais futuramente ali, quando a gente tiver mais informação do governo, a gente vai disparar alguns informe RH, tá? Sobre prazos de entrada, quando o governo chegar ali, definir uma data certinho, né? Tiver bem claro sobre essa data. A gente dispara ali o informe RH. Então, quem não tem ainda o cadastro, acho que é bacana se cadastrar também. O pessoal se cadastra ali pela parte do espaço de legislação, pra ficar bem informado, né? E seria mais isso mesmo, tá? Agradecer a presença de todos. E precisando, a gente tá disponível com o nosso time de atendimento. E apoiando aqui vocês nos próximos webinars, quando for necessário. Isso aí. Vocês vão receber por e-mail uma pesquisa de participação. Fiquem, por favor, pedir pra vocês responderem, né? Se vocês quiserem participar. A gente tá sempre buscando a evolução dos eventos, sabendo se vocês querem mais assuntos, quais assuntos. Fiquem à vontade pra responder a pesquisa e ajudar a gente com esse mapeamento, tá bom? A gente utiliza pra montar a grade no decorrer do ano. Então, por favor, quem quiser, participe. Muito obrigado, gente. É isso. Tchau, tchau. Uma ótima tarde. E até mais.